3.400 salas, 1,3 milhões de alunos com acesso à internet. Esses são alguns números do Acesso Escola, programa que agora tem o desafio de educar esses jovens para a vida digital. Cerca de 8 mil estagiários do programa começam um curso sobre segurança na internet. Eu acho que primeiro o projeto ajuda muito na manutenção da infraestrutura. Se o aluno tem um cuidado maior com o computador de não deixar entrar vírus, se ele consegue identificar sem precisar, por exemplo, alarmar um estagiário sobre algum vírus, já é mais fácil para a gente trabalhar também. A importância de ter um curso sobre segurança na internet é para você não ter aquelas dúvidas de quando você entrar num computador que outras pessoas utilizam. Ah, minha senha vai ficar gravada? Será que eu preciso entrar na minha conta do banco? Alguém vai poder acessar minha conta do banco? Uncult, MSN, Twitter, Facebook, redes sociais. Eu tenho medo de ficar gravada e alguém acessar, alguém, sei lá, deletar, mas às vezes dá aquele certo receio, sim. A preocupação maior deles é assim, a senha deles, do Facebook, do e-mail e tal, e tem um pouquinho de segurança com o computador também. Eles sempre perguntam, por exemplo, se eles estiverem na casa deles, se eles entrarem em um site malicioso, se vai estragar ou não o computador deles e tal. Então, é para isso que nós estamos lançando agora esse curso, o Internet Segura Bom para Você. Para quê? Para que o nosso estagiário, o estagiário de ensino médio, que participa do programa Ciência Escola, tenha condições dele saber quais os limites de uma boa navegação e, principalmente, poder passar para todos os seus colegas. Sempre tem algumas coisas a mais para aprender. Eu tenho certeza que, fazendo esse curso, eu vou poder orientar da melhor maneira. O mundo do computador é um mundo maravilhoso, mas tem que saber ser bem usado. O mundo do computador é um mundo maravilhoso, mas tem que saber ser bem usado.